Olá pessoas, eu sou o RubiDogs, que é o NerdJade, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez mais um vídeo aqui do nosso quadro de análise de platinas. Vamos lá rapidinho, que vocês já estão vendo aí, né, que a análise de hoje aí é bem completa, bem robusta, tem bastante coisa no card. E hoje é você, querido Ralf, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar me acompanhando aí em inúmeras lives que o Ralf aparece aí. Valeu mesmo, Ralf, pela presença. E se você já comentou sua ideia, se você já resgatou lá o Fura Fila da Roxinha, não esquenta, mano. Daqui a pouco você aparece aqui no canal, e se você não sabe como faz para aparecer aqui no canal, para entrar na fila, basta comentar sua ideia aí no campo dos comentários, assim como o Ralf fez há vídeos atrás, e colocar também o cadastro da sua PSN no site PSN Profiles. É isso aí, sem maiores enrolações, bora para o vídeo. Fora tudo isso, tudo bem. Pois bem, então, pessoas, vocês sabem, né, vocês lembram que, eu já falei isso anteriormente, Gente, quando um inscrito tem mais de 100 platinas no card, eu não posso fazer a análise de platina aqui detalhada aqui para cada jogo, né. Eu vou comentar neles um pouco mais rapidinho, pode ser que alguns comentários fiquem um pouco genéricos para alguns jogos ali, principalmente os jogos que são mais conhecidos, mas eu vou focar minhas atenções aqui nos jogos que são mais difíceis do card, né. Os jogos que eu tenho algo para falar ali de mais interessante. Então, o nosso querido Ralf aqui, de level da PSN, de level 506, parabéns Ralf, bastante coisa já, 9.691 troféus no total, 206 platinas, 802 troféus de ouro, 2.219 de prata e 6.464 de bronze. Vou dar uma observada aqui no card dele. Antes de tudo, a gente pode ver que ele está jogando bastante match number 9, né, Esse título aí que não deu tanto sucesso comercial ali, né, a galera reclamou bastante dele, mas falam que é um jogo divertido ali para quem curte essa pegada Mega Man, falam que é um jogo que pode te agradar bastante. O Ralf, ele é membro premium aqui, bacana, do PSN Profiles. Provavelmente ele já tinha a conta aqui antes de eu começar a falar, recomendar para todo mundo o site. Às vezes aparecem uns inscritos que falam que não conhecia, não conhece, não conhecia o PSN Profiles, mas às vezes aparecem uns inscritos que falam que já conhecia, já usava tempos atrás. Vamos dar uma olhada aqui antes no que que o nosso querido amigo Ralf está jogando no card dele, né. A gente pode ver aqui que ele está fazendo blazer, ó, legal, está correndo atrás mesmo dele, ô, aquilo do Ralf. Você aí, nosso amigo Daniel aí, o membro do canal Daniel também está correndo atrás dele aí. Esse Blazer Unleashed, bem, bem demoradinho para fazer a platina. Dias de Caos 4, legal, foi bem longe também no Trove, Trove eu não faço ideia do que tem que fazer para platinar. Ó o Crash and Racing, Assassin's Creed Chronicles, bacana, A Way Out, legal, A Way Out que é bem facinho de fazer a platina, bem tranquilo. A Rebel 2, bacana. E Limbo, aqui já termina com Never Alone. Bem legal, ok, do Ralf, você tem um nível de completude aqui bem alto, né, como a gente pode perceber aqui, né, e tem bastante coisa lá no seu card que você já platinou, mas muito pouca coisa que você ainda falta platinar aqui. Mas parabéns aí pelo trampo aí, cara, porque tem bastante coisa aqui que dá para voltar atrás aí, caso você pense, né, que não dá tanto trabalho se você não tiver tão afim de sofrer tanto. A Way Out é bem tranquilo de fazer a platina, bem de boa mesmo. O Limbo é um excelente 100%, muito divertido. Pro cliente falam que é tranquilo ali, entre aspas, né, mas de resto aí dá para você correr atrás de algumas coisinhas aqui no seu card que vai te dar uma diversão garantida, cara. Como por exemplo o Joshi Kaos 4, que é bem bacana. Bora lá ver o que o nosso querido amigo Ralf tem platinado aí, que eu estou curioso, mano. O cara quando tem 200 platinas aí, confesso para tu que eu fico curioso. Vamos descer aqui no sistema um pouquinho, mas... Ô, o quê? Não creio. Já começa assim? Já mesmo, Ralf? Na moral, dois pés no peito e um tapa na cara? Caramba, mano. O que eu posso dizer? Primeiramente, parabéns, querido Ralf. Meus palmas virtuais aí para o senhor. O Alfenstein 2, para quem não sabe, o segundo jogo aí do Alfenstein, né, é, teoricamente, a terceira platina desse reboot. Tem o Alfenstein 1, tem o Alfenstein, que é a DLC, que tem uma platina independente, e tem o Alfenstein 2, que tem um troféu bem, bem, bem chatinho, que é para você pegar a dificuldade máxima lá, não lembro agora o nome da dificuldade, que tem morte permanente, né, então você tem que fazer ela ali zerar ele naquela dificuldade, coisa que fazendo ali de uma forma esperta, né, você consegue fazer em 4 horas, sendo que eu acho que não dá para salvar, né, o Ralf. Confirma aí para mim, muito, muito trampo mesmo, cara. É um mega trabalho, é um mega platina de respeito. Caramba, Ralf, parabéns mesmo, cara. Muito, muito trabalhoso, mano, você está de parabéns aí, querido Ralf. Junto com o Overwatch, que também falam que dá um trampo bonito o Overwatch, não sei exatamente qual que é o trampo do Overwatch, nunca cheguei a jogar, mas falam que dá um trampo bonito mesmo. Dead by Daylight, legal, Jump Force. Rocket League, bem legal, Rocket League fez agora em 2021, dá um trampo atualmente, Rocket League. E fez 100%, mano, ô, parabéns, hein, Ralf, legal. Tias Ultra, jogo de Tia 3, legal. Primeira vez que eu vejo alguém platinando em joguinho de xadrez aí da PSN. Bacana, bacana. Snape Elite 4, Anti-Arte de 4, legal. Injustice 2, boa. Shadow of the Tomb Raider, bem, bem legal mesmo. Fiz a platina dele, fiz guia de platina dele. Muito bacana, muito bom jogo. Battlefront 1, legal. Ô, primeiro jogo, curto bastante, cara. A série Battlefront não é tão bem vista aí pela galera, né, mas eu confesso pra vocês que eu curti bastante mesmo, tanto o 1 quanto o 2, são jogos que eu achei muito divertido. Guacamile, maravilhoso, pra quem curte o Metroidvania aí, muito legal, junto com o Guacamile 2, é legal. Ele fez antes o 2 e depois fez o 1. Guacamile não é exatamente um Metroidvania, né, ele tem bastante semelhanças ali com o Metroidvania. Caso você curta Metroidvania, eu recomendaria bastante dar uma pisorada em Guacamile, cara, que é um tipo de jogo bem legal, e é um jogo que eu acho que a galera não fala tanto, eu gostaria bastante que as pessoas dessem mais valor a esse game, cara. Eu acho ele bem legal mesmo, e acho que todo mundo poderia dar uma chance pra ele. Spyro, legal, junto com The Last of Us Remastered com 100%. Ô, parabéns, hein, ô querido Ralf, você fez aqui o modo punitivo lá, bonitamente, junto com esse Spyro aqui, que é aquela versão que tem os 3 jogos, né, Spyro 1, 2 e 3, muito provavelmente. Ghost of Tsushima, bacana, junto com Spyro 2 e Spyro 1. Essa versão aqui, né, pra quem não sabe, vem uns 3 jogos, então você consegue comprar um jogo ali com 3 platinas independentes, e são 3 coletatons, né, eu falei de coletatons na última live, e coletatons é um gênero bacana, cara, eu curto coletatons, e um dia eu vou pegar esses Spyro aí, cara, quero muito pegar. The Last of Us Part 2, legal. Dragon Ball Z, Kakarot, legal. Vira e mexe aparece alguém com essa platina aqui. Olha, o Arms Rumble, o Arms Rumble não foi todo mundo, olha, o Fantasy Strike, daqui a pouco eu falo dele. O Arms Rumble não foi todo mundo que correu atrás dessa platina, né, ele foi dado na plus aí, mas não foi todo mundo que abraçou mesmo. Eu confesso que eu não gostei, assim, tanto do game. Pra platina, você sofreu muito, Ralf, porque ele parece ser bem difícil, cara, pra platina. Ele parece ser bem trabalhosinho, tem que fazer as mortes lá com tipos diferentes de armas. Sofreu muito, cara, o que você achou? E aqui, Fantasy Strike. Fantasy Strike, o que eu posso dizer? Primeiramente, ele não é um jogo free-to-play, tá? Antes que você me pergunte aí, Fantasy Strike, ele tem uma versão free-to-play, até onde eu me lembro, até onde era. Era, sim. Se mudou, por favor, me corrija aí embaixo, me corrija, Ralf, se mudou, sim. Porque Fantasy Strike, ele tem uma versão free-to-play, só que não é o jogo completo, você não consegue nem sequer platinar o jogo na versão free-to-play. Você consegue, tipo, jogar... É um jogo de luta, né? Então você consegue, tipo, jogar uma torre pra passar o tempo, cai troféu, cai troféu. Só que pra fazer a platina, por exemplo, tem um objetivo lá, jogue a torre ABC. E aí, na versão gratuita, só tem a torre A liberada. Vocês estão entendendo? Então você tem que comprar ele pra fazer a platina. Então não se confunda, eu acabei me confundindo na época, e dou aqui o aviso, ele não é uma platina free-to-play, não é uma platina que você pode jogar aí tranquilamente de graça. Você tem que comprar ele pra querer platinar, né? E fora isso, é um jogo bem bacana de luta, é um jogo interessante. Ainda tá funcionando dessa forma, o Ralph? Dá um salve aí pra nós. Medível, legal. Jogo aí do PS1, feito a versão PS4, bem bacana. Quero muito começar a jogar ele. Subnautica, bacana. Olha, Fall Guys, legal. Junto com aqui, Yu-Gi-Oh! Legal. Nem sabia que tinha Yu-Gi-Oh! Pra versão do PS4, mano. Bacana. Muito, muito legal mesmo. Eu adorava o Yu-Gi-Oh! do PS2. Cat Quest, legal. We, we, here. É muito difícil falar o nome desse jogo. Aquele jogo lá que é free-to-play, né? Você consegue jogar ali com outro amigo, bem bacana. Dá pra fazer a platina bem rapidinho, como vocês podem ver aqui, né? O Ralph fez em uma hora. Só tem o outro amigo ali que sabe o que tem que fazer, que tá tranquilo, cara. Só duas pessoas vendo o guia ali, que tá bem de boa. Play Day 2, legal. Muito, muito trabalhoso também. Mega de um trampo. Parabéns, Ralph. One Piece, olha só. Tava doido pra pegar esse jogo, cara. Tava doido, doido, doido pra pegar esse jogo. Oh, Operation 7. Caramba, Operation 7, né? Na real, esse jogo aqui, ele é free-to-play. Na época também, eu tinha dado uma testada nele e... Oh, Ralph, você fez em quatro dias. Na moral, tá tendo macete pra fazer essa platina? Ele é um FPS, né? É um FPS free-to-play. Ele é bem, bem demorado pra fazer a platina, mas aqui o Ralph fez em quatro dias e tá com um level de 11.36. Não era assim, cara. Será que mudaram algum esquema dele, cara? Porque na época lá dele, ele era muito demoradinho, cara. Eram coisas de você fazer, tipo, mil, pegar mil granadas. Era um bagulho muito demorado. Tá ainda assim, Ralph? Qual é que é? Oh, eu tô confundindo o jogo aqui, cara. Oh, parabéns, mano. Esse aqui é free-to-play, tá, galera? Esse aqui dá pra platinar aí tranquilamente. Gente, esse aqui eu tenho certeza absoluta que é free-to-play. E é isso aí. Kung Fu Panda, muito, muito trabalhoso também. Um mega duntranopo. Maluco, esse aqui eu não volto, não. Tem que formar muita coisa. Um grind muito demorado, cara. Você fez em uma semana, Ralph? Oh, louco, você tá de parabéns, mano. Eu vou dar uma bizoiada nessas coisas aí, cara. Não é possível, cara. Não é possível, mano, mano, Ralph. Mano, Ralph tá muito pro play, cara. Vou ter que dar uma bizoiada aí, hein. O Vamp, maravilhoso. Don't Starve Together. Minha mina adora Don't Starve Together. Eu gosto, mas não tanto. Cuphead, legal. Legal, bacana, Cuphead. Neverwinter, bacana. Bem demoradinho também. Um trampo bonito de se fazer. India XC1, ah, não creio. Olha lá, o card do Ralph tá mandando bem, mano. India XC1 é a versão aqui do PS4, né. Pra quem não sabe, a platina de India XC1 também é um belo de um trampo. É muita coisa que você tem que fazer de difícil, cara. É bastante coisa mesmo em específico, né. Aqueles troféus lá de fazer todos os 99, 100 desafios, algo do tipo. E tem um desafio lá de você zerar com um personagem com apenas uma barrinha na torre com a dificuldade máxima, né. É bem trampo, cara. Tem bastante coisa bem demorada no jogo. Tem bastante coisa muito difícil. Tem bastante coisa chata pra ser feita no India XC1, cara. Mas parabéns aí, querido Ralph. Esse India XC1 é um que eu penso em não voltar mesmo, cara. Esse foi um que eu falei, ah, quer saber? Eu não volto nele não. Mas parabéns, querido Ralph. Tá de parabéns mesmo, cara. Brawlhalla, Real Company, legal, maravilhoso. Ó, o Fê, da EA, legal. Need for Speed Heat, Need for Speed Rivals. Muito provavelmente ele pegou aí a assinatura da Plus, da EA. Porque ele fez aqui tudo pegadinho bonito, tá ligado? Tipo, long sequência. O Sea of Solitude, que também é da EA. Esses quatro aqui são jogos da EA. Você consegue pela assinatura do EA Play. Então, pra quem tiver dúvidas aí sobre se dá pra pegar platinas fáceis, né. Na assinatura da EA pegando um mês. Dá uma visualizada aí que é só ter foco, mano. Você foca ali em apenas um jogo, tá ligado? Você consegue platinar bastante coisa rapidinho. O Uncharted, do Vita, legal. Primeira platina do Vita aparecendo aqui no card, né. Bem bacana, não. Tinha esse Lego aqui que foi no Vita também. Bem legal, parabéns aí, o querido Ralph, mano. O Vita aí, que eu tô... Eu sou doido pra pegar o Vita na real, cara. Eu adoraria pegar esse Uncharted aqui, mano. Muito legal, parece ser muito bom esse Uncharted. Days Gone, legal. W-W2. Show. Rise. Oh, Bulletstorm, legal. Bulletstorm que foi um jogo aí dado na Plus há um tempão atrás. Muito, muito tempo mesmo. E ele não é tão fácil de platinar não, galera. Ele é um bom tranco mesmo. É um belo trabalho. Ele foi um jogo lançado lá pra 7, uma geração, né. Muito legal o game. Ele é realmente muito bacana, muito divertido. Só que pra platina ele é bem difícil, cara. Principalmente os troféus ali online dele, cara. Eu peguei o troféu online mais difícil dele e, de resto, eu não consegui pegar os outros. Mas esse aqui é um dos que eu tenho vontade de voltar ainda, cara. Esse aqui eu não desisti dele ainda não. Ainda eu volto nele um dia. Titanfall 2, legal. Strider. Oh, boa. Caramba, querido Ralph. Tá com o card aqui bonito, hein, tio. Parabéns aí, minhas palmas virtuais pro senhor. Strider que é um jogo do Mega Drive, né. A gente tá falando de Strider aí, querido Jiu-Jitsu. Dá uma bisoiada aí. Ralph, tem a platina de Strider. Strider que você fez em um dia. Ô, louco, Ralph. Você tava mandando bem, cara. Essa aqui é essa segunda conta, mano? Meu Deus, cara. Você tá pro play demais, tio. O Strider aí, que ele é um jogo bem complicadinho de ser feito, né. Você tem que realmente abraçar bastante a jogabilidade. Ele não é difícil a platina, né. Ele é difícil a jogabilidade por si só. Então ele casa bem ali com o estilo Souls-like, tá ligado? Tipo, ele não vai ser difícil pra você platinar. Mas ele vai ser difícil pra você pegar a manha do comando, cara. Mas excelente platina, Ralph. Muito, muito bom mesmo, cara. Tá de parabéns. Jedi Fallen Order. Black Ops 4. Legal. Sly 3. Olha, Graft Rush. Legal. Da hora, da hora. MKX. Bacana. Nossa, muita coisa legal, cara. MK11, né. Muito bacana também. Trine 4. The Division 2. Maravilhoso. BF4. O primeiro, Offenstein. The New Order. Legal. Pode pegar a DLC também, Ralph, se você quiser, mano. Porque se você tem a platina do 2, a DLC independente do 1 aqui, ela tem platina também, tá? Se você não pegou ali pra baixo, pensa em pegar no futuro aí. Far Cry 3. Classic Edition. Uma sequência aqui de Assassins, né. Junto com o Odyssey. O Rogue Remastered. O Liberation Remastered. E o 3 Remastered. Legal, legal. Bastante coisa boa aqui, cara. Bastante coisa demorada também. Muito bom, cara. Seguindo aqui, a gente tem The Division 1. Bacana. Terra, que também é um belo de um trampo. E Red Dead 2, que é um trampo absurdo de ser feito também, cara. O Red Dead 2 é um puta de um trampo. Junto aqui com For Honor. Muito divertido. Tô doido pra voltar a jogar. Quero muito, cara, pegar essa platina no For Honor, cara. Eu vou voltar a jogar ele, na moral. Vou voltar. Ainda mais que na roxinha eu posso dar drop de For Honor, né. Então vai ser legal. Conan Exile. Você pegou aqui no glitch. A galera que não sabe aí o Conan Exile, dá pra você platinar ele. Em, tipo, uma hora ali você consegue fazer a platina dele. E você consegue fazer isso com um amigo ali. Bem rapidinho mesmo, cara. Dá pra duas pessoas platinarem super rápido. Porque ele tem uns glitches ali de funcionar com o modo de gerenciamento, né. O modo administrador do server lá. Então facilita bastante a platina. É uma platina bem fácil, cara. Bem bobinha mesmo. Final Fantasy. Legal. Esse aqui é o 15, né. Bacana. Marvel's Spider-Man. Portal Knights. Legal. Vamos no Lux. Maravilhoso. Os Naruto. É o God of War. Crash. Warface. Nossa, o Warface tem platina? Caramba, não sabia. Malandro. Não sabia que o Warface tinha platina? Também deve ser um mega trampo também, né, cara. Jogos free-to-play normalmente dão um trampinho, né. Principalmente FPS. Mas eu não sabia que o Warface tinha platina. O Warface também é free-to-play, tá, galera. Se você não fez a platina aí, se você não sabia, não conhecia, dá uma testada aí. Warface que dá pra fazer a platina aí. Sem trabalho. Oh, Black Ops 3. Legal. Parabéns aí. Black Ops 3 também que dá um mega de um trampo. Os Naruto. Os Battlefront 2. Muito bom. Adoro. Maravilhoso, maravilhoso. Destiny 2. Legal. Tem uns Pac-Man aqui também. Não é aquele Pac-Man, né. O Pac-Man mais trampo deles aí é o Ultimate Championship 2, se eu não me engano. Que dá um puta num trampo, cara. Aquele Pac-Man aí é complicado, cara. Aquele Pac-Man é legal. Mas esses dois aqui eu não conheço. É a dificuldade deles mesmo, cara. Esse aqui eu vou ficar devendo, né. Tem Yuka Lady. Yuka Laylee, né. Yuka Lady. Yuka Lady que também é um Coletaton. Bacana. Need for Speed. The Sims 4. Legal. Shadow of War, segundo o título aí. Olha, Sleeping Dogs. Maravilhoso. Muito, muito bom mesmo. Killing Floor. Assassin's 2. Horizon. Nioh. Muito bom. Adoro Nioh. Vocês estão ligados, né. Palagins. Olha, Draw to Death. A gente estava falando ontem de Draw to Death na live, cara. Draw to Death que é um jogo aí que é bem legal de ser feito, cara. Era bem bacana. Era bem desafiador, cara. Não era pra todo mundo da Platinum, não. Fez em duas semanas. Parabéns aí, querido Ralf. Você fez também na época da Plus lá que ele deu. Muito bom jogo, cara. Muito, muito legal mesmo. Eu adoraria jogar de novo o Draw to Death. Se vocês quiserem aí um dia eu trago uma gameplayzinha só pra ver se o servidor ainda existe, cara. Mas muito legal o Draw to Death, cara. Eu gosto bastante. Watch Dogs 2. Battlefield 1. Legal. Olha, Dush. A Nisle of Thrill. Bacana. Olha, Lenda de Corra. Que legal. Esse jogo é muito divertido, cara. Esse jogo é muito bom mesmo. PVZ 2. Umbrella Corpse. O Umbrella Corpse é aquele da pegada Resident Evil lá, né? Que o pessoal não curtiu tanto. Thrill 2. Ramin Orange. Legal. Que dá um mega tranco pra achar na versão do PS3. Sei que ele fez na do Vita. Legal. Dá um mega tranco. Principalmente porque o Ramin Orange, se não me engano, não tem versão digital, né? É só a versão física dele lá. Legal. Far Cry. Sniper Elite 3. Batman Arkham Knight. Primeiro Batman que eu vejo aqui. Junto com mais Assassins. Bacana. Bastante Assassins. Fallout 4. Legal. Code Ghost. Bacana. Versão do PS4 aí. Life's Strange. Anti-Arte de 1 e 2. Versão do PS4. Não fez um Anti-Arte de 3. Drive Club. Uns Telltalezinho aqui da vida. The Witcher. The Witcher 3. Maravilhoso. Mad Max. Muito, muito bom mesmo. Trazada Great. Prototype. Olha, Sound Shapes, cara. Nossa, eu adoro Sound Shapes, cara. Porra, Sound Shapes é muito divertido, cara. Muito divertido. Um dia eu vou trazer gameplay de Sound Shapes aí pra mostrar pros senhores. Watchmen 4. Ou 3, né? Remaster. Junto com Tomb Raider. Dragon Age Inquisition. Muito legal. Bloodborne. Dying Light. DMC. Code Advanced Warfare. Infamous Hostlight. Shadow of Mordor. E como primeira platina aí, o Assassin's Creed Unity. Digo, Ralf, parabéns, mano, pelo seu card. Você tem muita coisa trabalhosa aqui, cara. Você tem um card muito legal mesmo. Bastante platina de extremo respeito. O pessoal de vez em quando pergunta por que eu não dou nota pras platinas, né? Tipo, por que eu não dou nota pro card. Falar uma nota de 0 a 10 ali. Porque eu não quero que isso seja uma competição, cara. Mas eu também não posso deixar de alavancar aqui algumas platinas desafiadoras, né, cara? Porque eu sei do trampo que elas são. Parabéns aí, querido Ralf, pela platina aí de Black Ops 3, cara. Muito trabalhosa mesmo. Parabéns aí pela platina também de Red Dead 2. Platina aí de jogos que eu vi aqui que dá bastante trampo também. É o Bulletstorm, que dá muito, muito trabalho. O queridíssimo também Injustice 1, que é um trampo monumental. É muito trabalhoso, muito trabalhoso. É um mega no trabalho também, assim, com fupando aqui. Muito trampo. Mas eu não poderia deixar de alavancar com platina do card de outra, né, cara? Foi a primeira vez que um inscrito apareceu com essa platina aqui em específico. E, pô, já sei a primeira platina aí do card, cara. Não tem como não falar dela. Wolfenstein 2, muito complicadinho de ser feita a platina. Não é à toa que ele tá com um jogo de 0.1 aqui na PSN. E 0.84 na PSN Profiles. Muito trabalhoso mesmo. Você tem que fazer um troféu aqui de zerar no modo mais difícil, sem levar hit, né? Tipo, com permanent death. E vamos ver se a gente encontra ele aqui rapidinho. Qualquer... Cipá é de ouro, né? Cipá. Acho que o nome do modo é Lambda Legdus. Não faço ideia do nome do modo da dificuldade alta lá. Mas é isso aí, mano. É um mega de um trampo e eu não sei cadê esse troféu. É isso aí. Parabéns, Ralf, pela sua platina. Meus parabéns aí pelo seu card. É isso aí, pessoal. Gostou do conteúdo? Já sabe, né? Se inscreve no canal se você quiser ou você não. Obrigado. E recomendo pro amigo se você tiver afim também, mano. Ajuda bastante aqui a gente sobreviver trazendo conteúdo assim como esse aqui. Mas mesmo. É isso aí. Eu sou o Bidogs. Que é um nerdjado mais. Então, valeu, falou e... Fui! Fui!